Kikos, há 22 anos vendendo saúde, traz para você Balança Ison. Acompanhe a evolução do seu corpo com a balança de alta precisão Ison Kikos. Além de indicar com precisão o peso do usuário, a balança Ison Kikos mede o percentual de gordura e água. Operar seu monitor é bem simples. Aperte o botão 7. O visor ligará. Escolha a memória e defina o perfil do usuário, homem ou mulher. Coloque sua idade, coloque sua altura, aguarde até aparecer o símbolo 00. Então suba na balança. O primeiro resultado aparecerá o seu percentual de gordura corporal. Posteriormente, aparecerá o percentual de líquido. Sua plataforma em vidro temperado de 28 cm x 28 cm suporta usuários de até 150 kg. Auto liga, desliga e possui memória para 10 resultados. Seu funcionamento se dá através de uma bateria CR2032, já inclusa. É portátil, compacta e conta com um design moderno, combinando perfeitamente com qualquer ambiente. Possui ainda duas opções de cores, preto e prata, a sua escolha. Balança Ison Kikos. Comodidade, conforto e tecnologia a serviço de seu bem-estar. Kikos. Há 22 anos vendendo saúde. Kikos.